A gente vai fazer todas as canções no formato acústico. Pra começar, o que eu trouxe é escolhido, que não é essa coisa, é que vocês podem recorrer as minhas canções segundas. A gente vai recorrer as minhas canções, que não vai ficar muito, muito bem. Poderia ter amado mais, que eu estou lá no ar, que eu estou lá no ar. Eu vejo o sol nascer. Poderia ter amado mais, que eu estou lá no ar. Poderia ter amado mais, que eu tenho feito o que eu queria fazer. Poderia ter acertado as pessoas como elas são. Cada um com sua alegria, e a dor, e paz, e o coração. O acaso vai me proteger, enquanto eu voltar. Poderia ter amado mais, que eu estou lá no ar. Poderia ter um pouco mais, que eu vou lá no ar. Que é mesmo o sol acentou Queria ter encontrado o peito Com problemas pequenos Revolvido de amor Queria ter acertado A vida como ela é A cada um, a alegria E a despreza Que é mesmo o sol Guarda, azul, para me proteger Enquanto eu vou dar os caídos Guarda, azul, para me proteger Enquanto eu vou dar os caídos Guarda, azul, para me proteger Enquanto eu vou dar os caídos Guarda, azul, para me proteger Enquanto eu vou dar os caídos E a gente vai fazer o melhor Hoje é noite Todo mundo no seu Vocês que estão aqui no frente Vem lá em cima, tá ouvido? 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 Guarda, azul, para me proteger Guarda, azul, para me proteger Enquanto eu vou dar o sangue Com a paz do Pai Enquanto eu vou dar Enquanto eu vou dar Enquanto eu vou dar o sangue